Pessoal, vamos falar sobre a ADI de alienação parental, ou seja, estão querendo revogar a lei da alienação parental. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Dom Sandro 2. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o STF está julgando a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que questiona a lei da alienação parental. O que isso quer dizer? A lei da alienação parental foi uma lei passada em 2010 pelo presidente Lula, que tem um conteúdo bastante interessante. Ela evita, aliás, muita gente não sabe disso, mas ela pune o pai ou a mãe que ficar falando mal do outro pai, do outro genitor de uma criança. Embora a lei não faça distinção, se o pai também falar mal da mãe, isso é um problema, mas o que a gente vê na prática que acontece em muitos casais que se separam é que a mãe acaba envenenando o filho contra o pai, acaba falando que seu pai fez isso de errado, não sei o que lá. Isso é uma coisa ruim, porque, veja, ninguém está defendendo ninguém aqui, provavelmente o ex-marido dela fez coisa errada mesmo, mas no final das contas a criança não é o caminho para brigar com o ex-marido, a criança não tem nada a ver com isso, não tem culpa de nada, e é importante que a mulher reconheça que a criança tem o direito de ver o pai dela como uma luz positiva, não se deve nunca criticar o outro pai, quer dizer, não se pode nunca criticar de forma exagerada, de forma grosseira, e também quando a criança é muito nova, não é porque a criança já está mais velha, já consegue entender o que está acontecendo, já pode saber, já pode receber crítica e coisa e tal, mas quando a criança é muito nova, é muito importante você manter uma imagem positiva dos pais. Então, o que era essa lei? Ela reconhece como alienação parental, é uma coisa que muitos pais, principalmente homens, enfrentam, não é exclusivo de homens, também acontece com mulheres, homens que acabam falando mal das mães para a criança, é menos comum, porque, como vocês sabem, na maior parte das decisões na justiça brasileira, a criança acaba ficando com a guarda da mãe, então é a mãe que tem o tempo para envenenar a cabeça do filho contra o pai, e não o contrário, mas também acontece. Então, ou seja, alienação parental é justamente quando um dos pais realiza campanha de desqualificação da conduta do genitor e coisa e tal, ou seja, ou dificulta o exercício da autoridade parental, ou dificulta o contato da criança com o genitor, enfim, isso é muito comum acontecer, infelizmente, quando a pessoa que tem a guarda, o pai que tem a guarda, ou a mãe que tem a guarda, ela evita que o outro genitor tenha acesso à criança, evita o contato com a criança. E daí, prevê algumas punições aqui, que pode o juiz dar até algumas medidas cautelares para garantir que a criança tenha contato com o outro pai ou com a mãe, e evite, pode até punir a mãe, pode até, em última análise, dar a perda na guarda para a mãe, se ela estiver fazendo isso seguidamente. Então, ela pode, aqui, como eu estava dizendo, as punições, pode declarar a ocorrência, pode ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, ou seja, vamos botar um exemplo aqui, a mãe tem a guarda da criança, o pai reclamou, conseguiu provar a alienação parental, e ele tinha direito a ver a criança uma vez por semana no domingo, agora ele pode ver duas vezes por semana, quarta e domingo, sei lá, pode aumentar, pode dar multa, coisa e tal, e pode, em último caso, declarar a suspensão da autoridade parental, ou seja, pode tirar a guarda da criança, da mãe, e dar para o outro genitor, e, inclusive, aqui, a suspensão da autoridade significa que aí a mãe não pode nem ver a criança, aí você inverte totalmente a situação. Então, essa lei é uma lei que deu realmente um alívio em muitas situações, aliás, é muito importante divulgar essa lei, porque ainda tem muito pai, muita mãe, aí que não sabe que essa lei existe, sim, a alienação parental, ela é uma coisa, ela existe, a justiça brasileira ainda é muito lenta em reconhecer isso daqui, costuma não reconhecer, é difícil, mas a lei existe, então é uma coisa que pode ser colocada aí, se você tem brigas aí com seu ex-cônjuge, né. Agora, essa ação foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Direito da Família, não, desculpa, o Instituto Brasileiro de Direito da Família atuou como Amicos Cury, a ação foi proposta pela Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, ou seja, dá para ver que é uma coisa aqui certamente ligada à pauta esquerdista, identitária e coisa e tal, e eles fizeram essa, propuseram essa DI, dizendo em última análise que a alegação é que a norma gera prejuízos para a mulher. Repara que é uma norma que já é dificilmente, dificilmente você consegue usar ela, tá, é muito difícil o juiz reconhecer esse tipo, mas certamente a alienação parental é alguma coisa que a mulher costuma fazer com muita frequência nesses casos, e daí eles estão alegando justamente que isso causa prejuízos para a mulher, essa norma, e querem a anulação dessa norma, é inconstitucional porque causa prejuízos à mulher, né. Aparentemente isso daqui não vai ser votado pelo STF, porque segundo os votos da Rosa Weber, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, eles não vão conhecer a ação, não vão conhecer a ação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estão entendendo, eles nem olharam se tem mérito no pedido do pessoal, eles estão dizendo que a AIG não tem direito de propor essa ação. E por que isso? Se você olhar a Constituição Brasileira, no artigo 103 está aqui, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. O Presidente da República, a Mesa do Senado, a Mesa da Câmara dos Deputados, não sei o que lá, tem uma lista de pessoas que podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Aí, uma das coisas que tem, então tem um monte de coisa aqui, Procurador-Geral da República, não sei o que lá, não sei o que lá, Partido Político e tal, o que o pessoal costuma aí é nessa última aqui, Inciso 9, Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. Ou seja, uma associação qualquer pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas, como eles dizem aqui, ela tem que ter âmbito nacional e, além disso, existe a jurisprudência que tem que ter pertinência temática. O que quer dizer isso? Isso não está escrito aqui, mas é entendimento do STF que tem que ter pertinência temática. O que quer dizer isso? Aquela entidade de classe só pode propor uma ADI num tema que seja o tema daquela associação. Então, sei lá, a Associação Brasileira de Deficientes não pode propor uma ADI sobre relação trabalhista de alguma outra coisa, porque não tem nada a ver com a questão dos deficientes. Enfim, entendeu? Tem que ter uma... A ADI que você propõe tem que estar ligada à área que você é associado. E foi justamente isso que o STF está recusando. Ele está dizendo que é a ausência de demonstração do caráter nacional, ou seja, essa entidade não mostrou ser uma entidade nacional que atua em vários estados brasileiros, e a inexistência de pertinência temática. Ou seja, se é uma associação de advogados pela igualdade de gênero, o que isso tem a ver com alienação parental? Não tem uma coisa muito a ver. Então, eles entenderam que ela não tem o direito de propor essa ação. Por que isso é perigoso? Isso é perigoso porque eles não estão julgando o mérito da ação. Ou seja, pouco custa para a rede, porque a rede, vocês sabem, a rede está aqui, partido político com representação do Congresso Nacional. A rede tem lá alguns deputados, então ela virou dona da STF, faz todas as ações que são da rede. Então, pouco custa para a rede pegar esse pleito do pessoal aqui e botar isso no STF. E aí o STF teria que realmente avaliar a validade dessa lei ou não. E do jeito que o STF anda amigo das pautas esquerdistas para incluir mais isso. Ou seja, de novo, eu não estou dizendo que essa lei resolve o problema de alienação parental. Aliás, lei nenhuma resolve problema nenhum. Vocês sabem. Isso tudo é uma grande palhaçada, um monte de papel rabiscado que não resolve nada. Mas a verdade é que, pelo menos em algumas situações, você pode conseguir mitigar alguma coisa usando essa lei. É pouco provável. Está conversa com o seu advogado. O advogado vai falar para você que a chance do juiz reconhecer alienação parental é mínima, mas existe essa chance. Eles querem acabar com essa chance, porque, pô, tadinha das mulheres, né? Como assim eu não posso ficar falando mal do pai do meu filho para ele? Enfim. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.